Música Sejam bem-vindos a mais um recorte literário da Polar Editora. Eu sou Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Tudo o que existe abaixo do primeiro tem que provir dele, quer imediatamente, quer através de intermediários. Tem que haver uma ordem de segundo grau e uma ordem de terceiro grau, na qual a segunda volta-se a primeira e a terceira a segunda. Além de todas as coisas, tem de existir o simples, diferente de tudo o que dele advém, autoexistente e, no entanto, capaz de estar presente nessas outras ordens. Ele tem de ser uma autêntica unidade, não apenas algo elaborado em uma unidade e que seria uma falsificação da unidade. Não é possível conhecê-lo ou falar a respeito dele. Ele é descrito como além do ser ou sobre-ser. De onde vem essa unidade posterior? Ela tem de vir do primeiro, pois se fosse produzida por acaso, o primeiro deixaria de ser o princípio de tudo. Então, como ela provém do primeiro? Se o primeiro é perfeito, o mais perfeito entre tudo e é o princípio de todo poder, tem de ser mais poderoso do que todas as coisas e todos os outros poderes devem imitá-lo na medida de sua capacidade. Se o gerador fosse o princípio intelectual, o que fosse gerado por ele deveria ser menos perfeito que ele, mas deveria estar muito próximo a ele e ser semelhante a ele. No entanto, como o gerador está acima da inteligência, é necessário que o gerado seja a inteligência. Mas por que a inteligência não é o gerador? Porque o ato da inteligência é a intelecção. Isso significa que a inteligência se torna indeterminada enquanto contemplação, no momento em que contempla o objeto inteligível, o ser, mas é por ele determinada e, de certo modo, tornada perfeita. Por isso foi dito, da dia de indeterminada do UNO provém as formas ou ideias e os números, pois as ideias e os números constituem a inteligência. Recorte literário feito a partir do tratado. Como o que está abaixo do primeiro provém dele e sobre o UNO, de Plotino. Obrigado por assistir esse recorte literário da Polar Editora. Eu sou o Marcelo, seu vendedor de livros Polar e desejo a todos boa leitura. Eu sou o Marcelo, seu vendedor de livros Polar Editora. Por isso? Eu sou o melhor, pessoal.